A grande edição do IDC Directions, que se volta a afirmar como o grande evento desta indústria em Portugal, a transformação digital é uma excelente oportunidade para nos reinventarmos, para repensarmos o nosso produto, o nosso modelo de negócio, a nossa cadeia de valor, a relação que temos com os clientes e com os vários parceiros e, portanto, eu diria que está, que apresenta para qualquer indústria uma enorme oportunidade de se redesenhar e de escalar aquilo que é o seu negócio. A transformação digital que hoje tanto se fala é verdadeiramente uma quarta revolução industrial, como também se diz. Em Portugal, eu julgo que nós temos uma posição privilegiada para a encarar. O IDC Directions este ano volta a ter sala cheia aqui no Estoril e eu acho que isso é uma prova de que o conteúdo e a permanência dos temas debatidos são do interesse genérico de todos os participantes. O IDC Directions é o evento de excelência e, portanto, é um evento que consegue reunir praticamente toda a comunidade portuguesa de pessoas que trabalham na área de tecnologia e pessoas que, de facto, mobilizam as organizações para a transformação digital. E, de facto, a IDC conseguiu fazer isso, conseguiu construir um evento fantástico e este não foge à regra, está com uma agenda muito bem conseguida e com um painel de oradores e com um painel de participantes absolutamente extraordinário. Portanto, claramente, o evento do ano. E a transformação digital é, de facto, um caminho que as empresas que assim o entenderem podem percorrer para chegar a essa diferenciação. se não o fizerem, todos os dias morrem um bocadinho, porque a concorrência de todos os dias cresce um bocadinho. Bom, essa é a primeira vez que eu tenho sorte de atender o IDC Directions. Eu tenho que dizer, eu acho que é fantástico. Temos o reflexo que está a passar no mundo. A importância da transformação digital é real. E o número de pessoas que aqui temos e a diversidade de pessoas e de parceiros que aqui está hoje é realmente muito grande. Há algo contraditório nesta transformação digital. Por um lado, ela se sente muito em tecnologia. Por outro lado, ela dá novas oportunidades às pessoas. E a diversidade de pessoas. A gente tem um grande trece, pessoa que estamos falando, você pode ter um effic Yetim flatmate? A воздуx ser E um bom reto para o outro lado. Então, muito obrigado por receber a divulgação. Foi um ótimo evento. Eu acho que os três conceitos da IDC são claramente aplicados a Portugal. Inovação, antes de mais, e falámos muito disso hoje. Incorporação, que tem a ver com a utilização dos recursos e integração. Portanto, acho que os três IS são muito oportunos e, portanto, identifico-me perfeitamente com eles. Não se trata de usar mais tecnologia porque sim, não se trata de usar mais tecnologia porque é uma moda. Trata-se de usar tecnologia numa perspectiva de criar valor para o cliente, criar valor para o negócio, melhorar a eficiência global do negócio e tornar a empresa mais competitiva. É disso que, no fim de contas, se trata. Um dos maiores desafios que as empresas têm é como é que conseguem vendê-lo lá fora. O digital traz precisamente, não as soluções todas, mas traz um caminho, traz uma autoestrada para esse desenvolvimento. No fim do dia, é uma questão da estratégia digital que a empresa quer tomar. E, como todas as estratégias, toda empresa é diferente. Toda empresa tem seus próprios stakeholders e competem em um espaço de mercado. E, nesse mercado, eles precisam entender o que e como o digital pode ajudar. O principal desafio é não perceber o que está a acontecer e, portanto, vou ser surpreendido com as consequências. Penso que os principais desafios relacionam-se com, eu diria, talvez a mentalidade e a disponibilidade de talento. É a transformação mental dos decisores de topo das empresas e das organizações portuguesas. Na perspectiva da IDC, existem cinco dimensões-chave para que as organizações possam fazer a sua transformação digital, possam evoluir em direção ao digital. Por um lado, leadership, ou seja, liderança, capacidade de investimento. Por outro, omni-experience, a capacidade das organizações criarem experiências no mundo físico e no mundo digital, por seus clientes e por seus parceiros. O information, ou seja, a capacidade das organizações monetizarem e gerirem o risco da informação. O operation model, a capacidade das organizações serem mais ágeis, mais digitais, lançarem de forma mais rápida novos produtos e novos serviços. E, por último, mas não menos importante, o workforce, portanto, a forma como hoje as organizações têm que gerir os seus talentos internos e externos à sua organização. Ter a noção de que a transformação digital, para poder ser designada dessa forma, só é possível se nós conseguimos endereçar estes cinco pilares, é um fator crítico de sucesso. Portanto, a IDC tem vindo a acompanhar bastantes organizações, precisamente para identificar onde é que estão, em termos de maturidade, em cada um destes pilares, quais é que são as necessidades da sua estratégia de negócio e quais as oportunidades de melhoria em cada um destes pilares, para poderem destacar aquilo que são iniciativas concretas para estas áreas. Nós destacámos 32 iniciativas, portanto, consideramos que o próximo ano, e era também essa a missão da IDC, apresentar aquilo que vem aí, vai ser cheio e as organizações terão muito por onde escolher. A IDC Portugal tem vindo a apoiar e está disponível para apoiar as organizações, precisamente, a ajudá-las a decidir sobre esta área da transformação digital. Aplausos 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 Obrigado.